MÚSICA Opa! Opa! Alô! Opa! 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 Como você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Você vai para você. E você vai para fora, você vai para você. Você vai para você. Não tem ninguém. Nós não temos a minha irmã. Eu não conheço a minha irmã. O que é que você quer dizer? Você vai para mim. Você vai para não. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desde logo, vamos lá. Vamos lá. No somos homens. No somos homens. Homens. Seis homens. Nos pessoas nascem... os. Nos... O que é? Talvez. Mas o que você quer dizer o nome é grande? É muito bom. Então, o que você quer dizer? Eu não me lembro. Não me lembro. Ok, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu, irmão? Você está aqui em casa em casa? Você está aqui. Bom dia, bom dia. Obrigado, senhor. que o povo tem a ter terça e ter todo o mundo. Então, o povo está nando, o povo está mudando. Então, estamos fazendo um caso, senhor. O povo está mudando, podemos fazer um caso, porque não é fechado por terça de terça. Nosso trabalho com o povo está no serviço de volta. E, se não é, estamos fazendo um trabalho muito rápido. Sim, senhor. Bom dia, 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 bom dia, senhor, bom dia, bom dia, senhor, bom dia, 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 Oficial de Custos, você é um bom? Excuse-me, senhor. Você tem que fazer isso? Dr. Andalir, eu tive uma convidação de uma Universidade de Mallorca e de uma Universidade de Bangladesh. O governo do Bangladesh é uma representativa. Check my password. Check my password. I'm very sorry, sir. A CIDADE NO BRASIL Não sei o quê? Não, não é? Aqui está o quão aqui. Vamos nosusar. Vamos nosusarmos com os meususos... ...não nosusarmos. Não, mas eu acho que... ...o que nós estávamos nosusos, não podemos nos ativar. O que é que o que nós estamos se concentrando nosusos? Vamos lá, vamos lá, não vamos nos ativarmos. Apenas o nosso planejamento foi fechado, mas ele não conseguiu. Por que não conseguiu? Apenas o seu passeporto. Apenas o policial está vendo aqui. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. O que é a gente? Nós não conseguimos fazer isso. Nós falamos sobre isso. Olha, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Se você não conseguiu fazer isso, eu tenho um problema. Ok? O seu passeporto. A CIDADE NO BRASIL 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 This manganê, tu não querendo esse vírus? Você está em comér어로 a chuva. E aí, você está em comORIA? Você está em calçar. O que você acha? Você se vê em casa de agarrar. Você tem que irá. Você tem que irá a casa em casa. Quem está a casa em casa? Não tem nada de ver com a minha vida. Eu acho que não há nada de ver com a gente. Não há nada de ver com a minha vida. Não há nada. Não há nada de ver com a minha vida. Não... Você... Você não deixou a mãe? para manter a vida? A pessoa não tem que viver a vida, não? Eu sei. Você, eu, que sou. Quem é isso? A CIDADE NO BRASIL essen O que você fala isso? O que você fala isso? O que você fala isso? Eu não vou para a finalização. Nós vamos para a finalização. Como você diz eles? O que você quer dizer? Oh, irmão... Nós vamos fazer uma coisa. Todos nós vamos fazer uma coisa. Mas, irmão, eu me lembro muito, 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 eu me lembro muito. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu e os amigos não me lembro, eu tenho que ir à casa, esse é um dia quanto a exigir. Bueno, nós temos o chate apouti, tem a banho e a bisqueira, ele tem pão. Por favor, eu não vou porque nunca ouvem. Nós estamos chegando mais tarde. Por quê? Qualquer tarde, este ano, onde? Eu tenho um problema. Eu não tenho um problema, né? Eu não tenho nada. Eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo? Estamos fazendo a parte de nosso bom, с делать a máquina e do uso, tudo está fazendo a terceira. Como eu estou fazendo isso? Eu não estou falando sobre isso. Olha, o senhor, vamos nos sticksar e estávamos com as coisas que não tem. Eu tenho recebido uma informação que esse trabalho é realmente simples. Não tem nada. Ok? Não, não, não. Vamos lá para o próximo. Obrigado. Sir, não há uma vez VIP, não há dinheiro. Vá linda? A chica está vindo sobre? Vá linda. Máclor? Como é? 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 Ah! O que é? O que é? Não vai. Ok, gostei, sim. A gente está com todas as informações. Mas... ... nos problemas são muito mais importantes. Mas... ...não não precisa ter nada. A gente tem experiência de dizer que... ...se que está errado. Nós temos feito a 360 degrada. E o objetivo... ...não está muito bem. Você está muito mais? O que é isso? O que é isso? O que você não fazia acontecer? Meu pai está trabalhando com um trabalho. Eu funcionava me dizendo que eu falava espérito. Eu não me lembro. O que é isso? O que você diz? Amém! Como você fala mesmo? Você gosta de nossa mãe. Nós somos sozinhos para manter isso. Se você não afirma, não vai dizer. Ei, cara, você não sabe o que você quer fazer, mas você não sabe. Você é um homem morto e um homem que não é um homem. Você não sabe o que você quer fazer? Então, vamos, vamos. Tchau. Você está ficando cansado. Você está comendo a sua comida. Irmão, não. Não, não. Alegria da nossa vida. Que coisa é a dizer? Alegria? Eu sou tão bonita. E quando eu tenho que ir com todos os amigos, eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia, mas você tem que fazer isso? Eu acho que é muito bom. Eu não tenho que fazer isso, mas vocês estão aqui. Eu acho que o meu nome é de mim, eu não tenho nada. Você não pode deixar de ver se. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Mas eu sei que eu posso fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas, quando você faz isso, vamos nos perguntar. Que mundo? Que mundo? Eu disse a minha vida. Eu disse a minha vida. Eu vou perguntar muito antes. Eu vou perguntar muito sobre isso. Eu vou perguntar muito sobre isso. Eu vou perguntar muito sobre isso. Você tem que perguntar o que você tem que fazer. Vamos lá. O que é isso? 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 Sim! Agora não há nada mais não. Meu Deus, eu me chamo de amor. Eu tenho conteúdo de contas, de um gramado, tu tenho um tomo respiração. Nós estamos fazendo o que eu do que o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? De nada de ser que eu estou fazendo. Sim, eu tenho que ter cuidado. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que ter todos os filhos, não me ajudarei, a gente faz tudo. Eu estou fazendo o que eu não estou fazendo. Eu não preciso de mim mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 TIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Dr. Schott, eu não sei se você, não? Eu não sei se você. Ok, ok. Você vai fazer um momento, não? Ok. Você vai saber a minha vida. Você vai falar sobre o que você está? Eu vou ter um quarto de uma criança. Eu vou ter um quarto para a casa. Eu vou ter um quarto de um quarto. Eu vou ter um quarto de um quarto. Eu vou ter um quarto de um quarto. E aí, o que você está fazendo? Vamos lá para ir lá para o hospital. Vamos, vamos lá para o seu trabalho. Mas é a minha missão successful. Vamos lá para o meu trabalho. Vamos lá para o meu trabalho. Como é? A minha missão é incompleta. Como é que é a minha missão? Vamos lá. Eu estou fazendo isso? A primeira vez que a gente está aqui. Você não tem que ter medo de fazer isso. Você não tem que ter medo de fazer isso. Você não tem que ter medo de fazer isso. Eu não sei, mas eu vou fazer um vídeo de tinta. Eu quero ficar com esse vídeo. Eu quero ficar com você. Boa, Boa. Boa, você me esqueceu de falar, Boa. Não me esqueceu de dar um vídeo para você. O que ia ter que iria fazer? Você vai fazer um vídeo para lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós não temos nada. Não temos nada. Não temos nada. Por que não há muitos dias? Nós não temos nada de ver. Por que não? Eu vou fazer isso, irmão. Como é que você está fazendo? Senhor, o que você quer fazer? Você tem que ir para você. Quando você tem que ir para você, você tem que ir para você. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu vou fazer isso. Obrigado. Camel Shreep, Nassar Shreep, Jeth Shreep. Sir, I'm going to go for this. Sir, I'm going to go 4-4. Sir, I'm going to go 8-8. I'm going to go? Yes, sir. Sir, I'm going to go 4-8. I'm going to go 4-8. I'm going to go 4-8. . . Amém. 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 O que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Se você quiser fazer isso, eu vou fazer isso. Então, o que você está fazendo aqui? Você tem que fazer isso? Sim, sim. Muito bem. Eu tenho que fazer isso em dois três dias. O que você está fazendo isso? Amém. Porque não tinha sido tão truque da minha vida. Então a vida, não teria sido tão truque a vida. Eles fizeram uma doença e a vida. Assim, eles fizeram vida. Eles fizeram vida no mundo. O que eles fizeram vida? Eu falei, eu falei, eu falei, Bailin. Eu Dedico, eu falei. Eu fui catorzeiro. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai fazer o curso de Science. Você não vai fazer isso. Então você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Vamos fazer isso. Vamos fazer com a passaporte. Com a volta de tempo, vamos fazer isso. Bora, essa é a gente tente se preocupar com quem tem... Para você, seu castelo... Vierarpoat... Vierarpoat... E aí, você está em casa? E aí, quem está isso? Se você estiver alguém chegar ao seu dia de novo? Eu sou uma pessoa que está sentada. Você está sentada para isso, você não vai ficar com os adultos. Você está sendo a gente, o 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 o. O que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Eu não posso dar isso. Eu não posso dar isso. Se você não quiser ir lá, você vai lá. Eu não posso ir para você. Eu não posso. Eu não posso dar isso. Eu não posso dar isso. Ok. Na próxima. Já estamos aqui. E vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Oh, eu não me acho. O que disse? Não, 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 não. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é que é isso? O que é que é isso? Nós vamos ouvir a nossa casa. Ação, você está a ruta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.